Energia Bricks, lá por dentro do Jingle Sound, passou para terceiro, vão se aproximando do vencedor. Indy, um corpo, cruza a faixa final. Indy, Energia Bricks, Jingle Sound, Bandida Selvagem, Rainha da Portela e Best of Five, que ainda não cruzou o vencedor. Vamos aguardar para cá. Largou, tomou a ponta, saiu quebrando com a Best of Five.